Ah, deu certo. Bem, então, podemos começar o minicurso. Então, manda. É para ti, André. Beleza. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Eu vou dar continuidade, na verdade, o que a gente fez ontem. Então, só recapitulando um pouco o que a gente fez ontem, eu tentei apresentar, oferecer a vocês um panorama geral da imagem da economia enquanto ciência. Então, a gente conversou sobre três, quatro características que são comumente atribuídas às ciências de uma maneira geral que, supostamente, a economia estaria dotada delas. E isso constitui essa imagem pública que nós temos da economia enquanto ciência. Eu falei para vocês também que todas aquelas características estão envoltas em uma série de problemas, de controvérsias, inclusive de controvérsias filosóficas. E eu não vou... a gente vai avançar um pouco agora. Eu vou partir hoje de uma discussão que a gente teve ontem, que foi em torno daqueles três propósitos que o Menger menciona a respeito das ciências. Se vocês lembram, você tem o propósito da exploração, o propósito de controle, né? Aliás, o controle é o terceiro, na verdade. Você tem exploração, o primeiro, o segundo, o propósito... Está faltando a palavra agora. Predição. Predição, obrigado. O segundo de predição e o terceiro de controle. Então, você... Ele faz uma afirmação meio generalista a respeito das ciências, que o primeiro propósito da ciência é explanar fenômenos de um certo tipo. A biologia é o fenômeno da vida, de maneira geral, a física sobre a matéria e assim por diante. Uma vez que você consegue explanar o mecanismo causal que opera naquele conjunto de fenômenos, você passa a compreender como ele pode vir a se comportar no futuro. Então, você pode realizar previsões a respeito do futuro. A recepção, previsões é só do futuro. Previsões a respeito desses fenômenos. E, uma vez que você explanar, você tem a capacidade de prever, de se antecipar aos resultados desses fenômenos, você poderia, em princípio, controlar esses fenômenos de algum jeito. Você manipular a realidade para que a realidade se aproxime daquilo que você gostaria que ela fosse, que ela prendesse aos interesses dos seres humanos de uma maneira geral. Bem, isso acontece mais ou menos na economia. Acho que alguém está com o áudio ligado e está fazendo... Ok. Isso aconteceria mais ou menos com a economia também. A economia se interessa por uma classe de fenômenos, que são os fenômenos econômicos. Ao explorar esses fenômenos, ao ser capaz de explorar esses fenômenos, nós somos capazes também de nos antecipar a alguns eventos econômicos. E essas duas capacidades complicariam, tornaria a gente capaz também de manipular a realidade econômica, de oferecer mecanismos de manipular a realidade econômica, social, de modo a alcançar determinados objetivos, interesses nossos. O que a gente vai conversar um pouco hoje é sobre esse primeiro propósito, que é o propósito da explanação. Na verdade, hoje e amanhã, em grande parte, nossa conversa de hoje e de amanhã, serão conversas a respeito de modos de esplanar fenômenos econômicos, ou de abordagens de explanação de fenômenos econômicos. A abordagem que eu vou discutir com vocês hoje é a abordagem que a gente chama de nomológica dedutiva, ou, a gente usa em geral a sigla em inglês, demimodel, né? André, André. Pode falar. Acho que a tua internet deu algum tilt aí, que a tua imagem sumiu e está meio robótica, ou é só para mim aqui? É só para você mesmo, Alessandro. É, para mim está bom também. Aqui está normal. Aqui está bom também. Beleza. Então, acho que é com a sua internet aí, Alessandro. Então, continuando. Então, a gente vai se concentrar nesse propósito, esse primeiro propósito, o propósito explanatório, e, pelo menos hoje, nessa abordagem que a gente chama de nomológica dedutiva. Por que é que é nomológica? Ela é nomológica porque a característica básica dela é explanar fenômenos econômicos, tentando identificar os mecanismos causais que atuam nesse fenômeno. E esses mecanismos causais são expressos em termos de uma lei, em geral. Por isso que é nomológico. E dedutiva, por quê? Porque, se uma vez que a gente conheça, que a gente identifique os mecanismos causais que atuam num certo fenômeno, a gente tem a capacidade de, dada as condições iniciais, você, por regras de inferências básicas da lógica, de raciocínio, você consegue inferir, você consegue deduzir as condições finais do fenômeno. Então, você tem leis que expressam os mecanismos causais, tem as condições iniciais do fenômeno e o modelo econômico vai cuspir um certo resultado final, as condições finais. Então, essa é a alma, o núcleo duro desse modelo de explanação econômica que é nomológico e dedutivo. Ok? Tem alguma pergunta, alguma dúvida quanto a isso? eu vou... ...pelo nomológico e dedutivo de explanação. Aqui eu estou chamando de explanação científica, mas eu vou me concentrar em grande parte em exemplos da economia porque é o objetivo aqui do nosso minicurso. Então, a ideia é que as teorias científicas, isso não é só em economia, nas ciências de uma maneira geral, fenômenos que são objetos de estudos dessas ciências, e as ciências, de uma maneira geral, tentam oferecer o que eu estou chamando de trama racional dos fatos, que é explicar como esses fenômenos se comportam, porque eles são desse modo, eles se dão desse modo e não de outro, e isso basicamente é feito em termos de uso ou de abordagem de mecanismos causais. Por exemplo, pense na lei da gravidade, já mencionei a lei da gravidade anteriormente, então é uma lei que a gente aprende desde cedo, ainda na educação básica, você tem um fenômeno, que é o fenômeno da gravidade, isso perpassa as nossas vidas, é estruturante do comportamento da matéria e tudo mais. O cientista, o físico, no caso, quer explicar como é que esse fenômeno se dá. A lei da gravidade, lá formulada na mecânica clássica do Newton, oferece o mecanismo causal, como dada condições iniciais, as condições iniciais, por exemplo, se eu pego a minha garrafa de água e suspendo a minha garrafa de água a dois, três metros do solo, esses mecanismos causais expressos na lei nos permite, por exemplo, antecipar os resultados ou as condições finais do fenômeno. Então, eu sou capaz de dizer em quanto tempo ela vai alcançar o solo, a que velocidade ela vai alcançar o solo e assim por diante, dado que eu suspenda a garrafa ou solte a garrafa a uma certa distância do solo. Então, é isso que uma lei faz. Ela exprime, ela expressa o mecanismo causal que rege um conjunto de fenômenos. Então, quais são os mecanismos explanatórios desse modelo de explanação? Você tem hipóteses, você tem testes, porque você vai pegar essa lei, esses mecanismos causais e testá-los empiricamente. Você tem abordagens do mesmo fenômeno, distintas abordagens do mesmo fenômeno. você pode construir modelos também para, dado certos inputs, você gerar determinados outputs e assim por diante. Então, especialmente nas ciências naturais e no caso da economia, isso ficou muito famoso no século XIX, especialmente com a economia neoclássica, você tem isso que estamos chamando aqui de explanação científica via modelos nomológicos dedutivos. e se eu pensar em termos de um slogan, a ideia é de que você vai explanar um fenômeno científico ou de que a explanação de um fenômeno científico é basicamente subsumir ou subordiná-lo a uma lei. Então, explanar um fenômeno científico é oferecer a lei que rege o fenômeno. Ok? Posso passar adiante? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tem uma pergunta aí, André. Por favor, pode passar a pergunta. Esses modelos usados como mecanismos explanatórios seriam equivalentes aos tipos de ideia de VEBA? Aos tipos ideais, desculpa. Tipos ideais. Desculpa, se alguém, quem fez a pergunta quiser falar e explicar melhor, porque... O Daniel Vieira. O ex-aluno nosso do mestrado. é que os tipos ideais em VEBA é um método que possibilita o recorte da realidade e dá ao pesquisador mecanismos, mecanismos a fim de que ele possa compreender a realidade, ou possível realidade do objeto de estudo de uma forma mais ampla e abrangente. eu acabei lembrando disso e eu gostaria de saber se esses modelos usados como mecanismos exploratórios, no caso ainda a economia, seria equivalente a esses tipos ideais do VEBA? Eu não conheço a obra do VEBA, seria meio leviano em fazer qualquer afirmação nesse sentido. o que eu posso fazer é explicar melhor e aí você, enfim, você que provavelmente deve conhecer o VEBA melhor do que eu, vê o que se aproxima, no que ela se assemelha a esses tipos ideais e no que ela é diferente. Porque basicamente no caso do DNModel o que você tem é a ideia de que por trás de todo o fenômeno existem mecanismos causais. Então tem aqui quase que uma rejeição em princípio de que as coisas seriam indeterminísticas, na verdade que tem uma determinação aqui, todo o fenômeno por trás dele, é quase que como esqueleto estrutural do fenômeno, um conjunto de mecanismos causais que estão operando ali dentro. E o que o cientista faz é basicamente extrair esses mecanismos causais, abstrair esses mecanismos causais e expressá-los em termos de uma lei científica. A lei científica é uma espécie de chave de compreensão do fenômeno. Então, claro, que nesse processo todo, a lei científica não surge do nada. Por isso que quando eu menciono os mecanismos explanatórios, eu menciono hipóteses. Então, esse processo todo até chegar à descoberta desse mecanismo causal passa inicialmente por hipóteses iniciais, por testes. O modo como você vai abordar o fenômeno também pode variar caso a caso, por isso que eu falo de diferentes abordagens de um mesmo fenômeno. E uma vez que você consegue extrair esses mecanismos causais, você é capaz de construir um modelo explanatório. Por exemplo, uma fórmula matemática para alguma lei da física, por exemplo, é uma espécie de modelo explanatório. Por quê? A fórmula vai ter lá variáveis, essas variáveis vão ser ocupadas pelos inputs, são os argumentos, e, no caso, se você pensa em termos de funções, e você vai cuspir um output, um valor dessa função, um resultado final. Então, aquilo é uma expressão de um modelo simplificado mesmo, um modelo pontual, a lei de explanação de um determinado fenômeno. A lei da gravidade vai ser expressa matematicamente em termos de uma fórmula. Então, se eu coloco as variáveis, aliás, se eu preencho as variáveis com as condições iniciais, ele vai cuspir um certo resultado que, basicamente, são as condições finais do fenômeno. Posso colocar lá, por exemplo, a distância que o objeto vai ser solto, a distância dele com relação ao solo, a velocidade inicial e assim por diante, ele vai me dar o tempo de que ele alcance o solo, a velocidade final e assim por diante. Então, é basicamente isso que está por trás desse modelo nomológico dedutivo. Ok? Agora, quanto a essa correlação com o Weber, eu não sei, não saberia responder, mas é a ignorância minha da obra do Weber mesmo. Ah, tudo bem. É porque o tipo ideal é um instrumento de análise sociológica para o entendimento da sociedade por parte do cientista social é um tipo de tipologia pura, destituída de um tom avaliativo, destituída de valores. Entendo. Mas para você, você acha que se assimilha ou não? Eu vejo uma disparidade se tratando do contexto de ciência natural versus ciências sociais. Eu vou dar uma pesquisada para ver melhor isso. É, eu vou mencionar mais à frente as objeções a esse modelo nomológico dedutivo. E as objeções vão girar basicamente em torno da natureza do fenômeno quando esse fenômeno é um fenômeno social. Aí, talvez, isso faça sentido e talvez vá meio que de encontro às suas questões. talvez faça mais sentido para você daqui a pouco. Porque, olha só, vamos pensar em termos de história do pensamento econômico. Isso aqui é importante, pessoal. Porque, se você pensar bem, a economia surge lá pelo século XVIII, por exemplo, o ano de publicação da riqueza das nações do Adam Smith é 1776, então, a segunda metade do século XVIII. e naquele contexto histórico a economia ainda não era esse corpo de conhecimento fortemente matematizado e tudo mais. Os exemplos lá que o Adam Smith oferece são exemplos de natureza histórica, então, ele faz os analogias, exemplos históricos e assim por diante. Então, naquele contexto, a economia nasce, em primeiro lugar, como economia política. e ela é quase sempre entendida como o ramo da filosofia política. Então, ela nasce, mas ela já não nasce com essa autocompreensão de que ela é uma ciência econômica. O procedimento, esse processo histórico que leva de uma economia política a uma ciência econômica é um processo que vai matematizando esse conhecimento, vai tentando aproximar a metodologia da economia à metodologia das ciências naturais. isso vai se consolidar no século XIX com a economia neoclássica. Então, é com a economia neoclássica que o conhecimento econômico vai começar a ser fortemente expresso em termos de leis, supostas leis da economia. E o que está atuando nesse processo é esse modelo nomológico-dedutivo. Então, por que ela é interessante aqui? Porque entender essa abordagem de explanação dos fenômenos econômicos é compreender o próprio processo de restação da ciência econômica que ocorreu especialmente no século XIX. Então, é o processo histórico que vai meio que libertar da autonomia da economia com relação à filosofia. Beleza? Então, você tem um processo de tornar esse conhecimento progressivamente mais empírico, progressivamente mais matemático, e o link que correlaciona esses testes empíricos ao conhecimento matemático é que a linguagem matemática vai ser capaz nesse caso de oferecer ou de expressar as regularidades supostamente encontradas nesses testes empíricos. Então, esse é o link que junta empiria a análise matemática no caso da economia em torno desse modelo nomológico dedutivo. Beleza? Alguém quer fazer mais uma pergunta, André? Alguém vai levantar a mão aí. Acho que é o Bruno. Bruno, é isso. Bom dia para todos. É só com relação a essa questão mesmo que está me sendo tratada. Acho que foi o Daniel, não foi que você falou? Acho assim, que a princípio a gente pode até... Sim, foi eu. A gente acha que em princípio nos é permitido fazer certas correlações. embora eu creia que, por exemplo, Weber, ele propõe uma coisa um pouco diferente da que o professor inicialmente estava falando, porque, assim, me parece aqui, pelo que eu estou entendendo, esse movimento, esse primeiro movimento da economia enquanto ciência, ela vai buscar na tradição anterior, que começa com Newton, de buscar entender os fenômenos sempre baseado em uma possibilidade de você medir esse fenômeno e o que, por exemplo, geralmente, como para Weber era muito difícil, como é que você vai metrificar ou quantificar um fenômeno social, então ele cria essas categorias para, por exemplo, não medir, mas pelo menos você ter parâmetros em que você possa estabelecer certas relações possíveis. Enquanto isso, a economia, por ter outros elementos que não só os sociais, há muito algo a se medir dentro da economia, então há uma certa métrica, então parece a princípio também, e aí a gente está discutindo, vai discutir isso agora, a validade dessa possibilidade de quantificar certos fenômenos econômicos, é claro que alguns fenômenos econômicos são mensuráveis, agora, até que ponto a gente pode medir e ter uma qualidade na compreensão do fenômeno e explicar, porque por trás disso tudo está, como disse o professor a princípio, é de que, assim, eu preciso ter certeza de alguma coisa, eu estou me movimentando no mundo e eu preciso ter algumas certezas, isso é bem cartesiano, e não é à toa que Descartes era um matemático, então, essa preocupação de medir as coisas é para que eu possa fluir ou circular num mundo onde eu possa, a gente usa a palavra prever, mas eu acho que essa coisa de prever é um pouco na, digamos assim, no mundo antigo, aquela coisa do oráculo, eu preciso saber o que vai acontecer para eu poder saber como eu vou agir em determinada situação, então, nesse sentido, eu acho que a economia parece querer, de certa forma, buscar esses elementos para poder ter certas garantias de que, primeiro, diante do fenômeno, eu posso controlá-lo e como eu posso fazer isso? Qual vai ser a minha ação diante disso, no sentido de, digamos assim, dirigir o fenômeno para que eu obtenha os resultados que eu quero? que é o que a física faz, em certo sentido, quando ela mede as coisas, ela quer, por exemplo, ter o controle do fenômeno para ter certeza de que, se eu repetir aquele evento, ele vai se dar dentro das condições que eu estabeleci. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pela contribuição. Em verdade, assim, para pegar aquilo que você falou, eu acho que a questão maior não é nem sobre a nossa capacidade ou não de quantificar sobre fenômenos sociais. Isso até é possível. A questão toda é até onde essa quantificação de fenômenos sociais vai ser confiável no sentido de você extrapolar esses dados que são quantitativos para uma certa regularidade. As coisas são assim, foram assim, aliás, perdão, as coisas foram assim, se deram assim, mas quais são as nossas garantias de que elas sempre vão ocorrer desse jeito? Porque, se você assume essa regularidade forte, no caso de fenômenos sociais, parece que uma implicação em última instância é que o comportamento humano é determinístico, porque os átomos desses fenômenos sociais são seres humanos interagindo entre eles. então, é um pouco que vai fazer algumas objeções ao DNModel, ao modelo nomológico dedutivo, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Eu já falei um pouco anteriormente, ontem eu falei um pouco sobre isso, que o que é um modelo, porque a gente está falando de um modelo nomológico dedutivo. Então, um modelo é uma representação simplificada daquilo que se está estudando. Então, o modelo ele vai tentar, a partir de determinados parâmetros, de determinados fatores, que supostamente são relevantes para explanar o fenômeno, isolar esses fatores, o modelo faz isso, ele isola esses fatores, e tenta operar as relações que há entre esses fatores, como esses fatores interagem entre eles, de modo a sempre que tiver determinadas condições iniciais, a gente conseguir produzir ou se antecipar as condições finais desse fenômeno que o modelo tenta explicar. Então, pela própria definição de modelo, modelos envolvem pelo menos dois aspectos, que é o de abstração e o outro é de idealização. O que a gente quer dizer por abstração aqui? Porque como o modelo é uma representação simplificada, o modelo não vai lá estar dentro dele todos os fatores que constituem o fenômeno. Você isola, você abstrai os fatores que você considera relevante e constrói um modelo com base nesses fatores e você vai ignorar outros tantos. É sempre assim, porque se você tiver um modelo altamente complexo onde todos, exatamente todos os fatores que operam no fenômeno também estão presentes no modelo, você não tem um modelo, você tem o próprio fenômeno. então o modelo invariavelmente envolve algum nível de abstração. E idealização por quê? Porque no modelo, pelo menos quando a gente fala de modelos econômicos, mas em outras ciências também isso, mutatis mutandis também ocorre, você considera que um conjunto de fatores estão operando no fenômeno de forma ideal, de forma ideal. Então, às vezes, você ignora determinadas complexidades daqueles fatores para que aquele modelo seja manipulável, para que você possa encaixar aquele modelo numa matemática que seja manipulável facilmente, por quem usa um modelo. Isso leva ao terceiro critério que está presente nesses modelos, que são o que nós chamamos de cláusulas ceteris paribus. A realidade, gente, é sempre muito mais complexa que o modelo. Então, dificilmente na realidade você tem todos os fatores lá que constituem o modelo mantidos constantes e apenas um fator está lá oscilando, variando, produzindo uma oscilação lá no resultado final. Mas é isso que os modelos fazem em geral. Os modelos explanatórios em economia consideram que você tem um conjunto de fatores lá atuando no modelo, quem modela, o economista que constrói o modelo, ele supõe que todos os fatores estão mantidos constantes e ele começa no modelo variar apenas um fator, apenas um fator. Ele está variando, ele está oscilando e isso produz uma variação, uma oscilação no resultado final. Então, fazendo isso, ele cria uma estratégia, ele oferece uma estratégia de descobrir correlações. Então, por exemplo, você tem um modelo que tem fator 1, 2 e 3, então ele pensa o fator 2 e o fator 3 que está operando lá no modelo como constante, então ele fixa esses dois fatores e provoca oscilações apenas no primeiro fator, no fator 1. Então, se você eleva os valores numéricos do fator 1, o que acontece com o resultado final? Os valores são elevados também ou eles decrescem? Então, quando você pensa nesses termos, você consegue produzir algum tipo de relação causal entre o fator 1 e o resultado final do fenômeno. Então, esses dois variáveis, elas são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais ou de que tipo? Por exemplo, para dar um exemplo mais concreto, a gente vai falar, deixa eu ver se... Ah, pronto, a gente já pode começar a pensar num caso mais concreto. Um exemplo clássico de modelo em economia, talvez um dos mais famosos e mais fundamentais na teoria econômica contemporânea, é a lei de oferta e demanda. Então, a lei de oferta e demanda, ela vai ser transposta em termos de um modelo. Então, primeiro, o próprio nome já diz, é uma lei, lá embutido na lei de oferta e demanda, você tem um mecanismo causal que correlaciona a oferta e demanda, como o próprio nome já diz. Então, na medida em que a lei de oferta e demanda, ela expressa, ela comporta uma relação causal ali, operando entre oferta e demanda, você pode traduzir isso em termos de um modelo com o qual os economistas podem operar. Então, o que diz, em linhas gerais, isso aqui, pessoal, se tiver alguém da economia aqui me ouvindo, vendo e tudo mais, entenda que isso aqui é uma simplificação muito grosseira, coisa muito mais complexa, mas é só para os objetivos aqui didáticos do mini curso. Então, a lei de oferta e demanda, afirmada pelos economistas, diz que existe um preço, mais nada menos, que o preço, ele emerge como um ponto de equilíbrio entre essa oferta e a demanda. Então, em termos de modelos, você tem esse gráfico aí ao lado, que mostra uma curva de demanda, que é a curva vermelha, e a curva de oferta, que é azul. Então, onde a curva de demanda encontra a curva de oferta, isso é o ponto de equilíbrio, isso vai projetar uma certa quantidade ofertada, um equilíbrio entre a quantidade ofertada e demandada no eixo Y e o preço a qual cada unidade desse bem ou desse serviço vai ser negociado no mercado. Qualquer alteração, por exemplo, na demanda ou na oferta, vai alterar também a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. É isso que diz a lei de oferta de demanda. Mas o que que, como é que esses economistas em geral operam com esse modelo? São que todos os fatores estão mantidos constantes, isso é uma cláusula setteris paribus, todo o resto constante, e ele faz oscilar apenas um fator para ver o que isso é produzido no resultado final, em termos de continuidade do bem e do serviço negociado. Então, por exemplo, eles podem imaginar que a oferta é constante e oscila só a demanda, aumenta a demanda ou diminui a demanda. Qual o efeito que isso vai ser produzido em termos de quantidade e de preço? Ou eles podem fazer o inverso, eles podem manter a demanda constante e oscilar a oferta, e eles podem ver qual o impacto que isso tem em termos de preço e quantidade. Então, eles fixam todos os fatores que estão operando no modelo, oscilam apenas uma variável e veem o resultado final oscilando. Então, às vezes, você pode ter uma relação que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional e assim por diante. Então, você tem um mecanismo causal, um mecanismo causal e de correlação entre dois fatores. Então, eu pego esse exemplo aqui do livro do Menkel, que é um livro clássico, muito usado de teoria econômica nos departamentos dos cursos de economia, e ele usa, ele aplica como exemplo esses modelos de lei de oferta e demanda para um exemplo imaginário do comércio e do mercado de pizzas. Por exemplo, imagine que em um determinado bairro possui inúmeras pizzarias e elas vendem a pizza a um certo preço. Pensem bem agora, mesmo sendo um mercado simples como o de pizzarias de um bairro, a realidade sempre é mais complexa que o modelo. Então, as pizzas, cada pizzaria não produz só um tipo de pizza a um só preço. Você tem diferentes pizzas vendidas a diferentes preços e tudo mais. Mas o que o modelo vai fazer é ignorar essa complexidade toda e imaginar as pizzas como sendo padrões, só tem um tipo de pizza cobrada vendida a um certo preço. Então, você tem esse processo de abstração. E você também tem idealizações envolvidas, como, por exemplo, idealizações a respeito do comportamento dos consumidores e assim por diante. Então, você vai simplificando, abstraindo uma série de coisas do fenômeno para tentar fazer encaixar essa realidade de maneira simplificada dentro desse modelo. Então, no gráfico à esquerda, o que ele mostra é a oferta sendo mantida constante, que é a curva azul, a curva S, de supply, mantida constante, e ele imagina uma certa oscilação na demanda. Então, você tem um deslocamento da curva de demanda à direita, da esquerda para a direita no gráfico. O que pode explicar isso aqui? Por exemplo, se você tiver um, sei lá, um crescimento econômico da cidade ou do bairro ou do país, onde a renda média das pessoas aumente. Então, se as pessoas têm mais dinheiro para consumir, então, elas vão poder gastar mais comendo fora, com horas de lazer e assim por diante. Então, o que acontece? A demanda por pizza numa situação dessa aumenta. mas se a demanda aumentou, isso quer dizer que em termos de quantidade, você vai precisar, não só as pessoas estão comendo mais pizzas, mas também essas pizzarias vão ter que produzir mais pizzas. Mas como a oferta foi mantida constante, supondo que no curto prazo a quantidade de pizzas vendida ainda não se ajustou a essa demanda crescente, o que acontece é que o ponto de equilíbrio vai se deslocar daqui para cá. Então, isso significa em termos de preço que o preço vai sair desse ponto P1 para o ponto P2, ou seja, o preço da pizza vai aumentar. Por quê? Porque tem mais gente demandando a mesma quantidade de pizzas. Então, ele explica como que o preço vai ser afetado num contexto onde a demanda aumentou e a oferta se manteve constante. Um exemplo análogo está no gráfico à direita, só que agora ele mantém constante a demanda e desloca a oferta. Então, imagine que a oferta diminuiu no curto prazo. As razões podem ser inúmeras. Por exemplo, pode ser que o preço da matéria-prima está mais caro. Por exemplo, o preço do trigo, o preço do molho de tomate, do queijo e assim por diante. Então, o que acontece é que com os mesmos recursos financeiros, os produtores de pizzas vão poder produzir agora menos pizzas, porque está mais caro a produção de unidade de pizza. Então, a oferta, desculpa, a demanda mantida constante e havendo esse deslocamento na oferta, o que acontece é que o ponto de equilíbrio vai se deslocar daqui para cá e isso vai ter um efeito não só na quantidade de pizzas no mercado, como também no preço. a quantidade agora vai se deslocar de Q1 para Q2, ou seja, diminuindo no eixo Y aqui e no eixo X o preço se desloca de P1 para P2 aumentando. Então, você vai ter menos pizzas para a mesma quantidade de demanda e agora o preço também vai elevar. Então, isso aqui é um exemplo bem elementar de modelo econômico que correlaciona duas variáveis, no caso oferta e demanda. e de maneira geral, seja modelos simples ou modelos mais complexos em economia, o que acontece é que você tem a entrada do que os economistas que trabalham com esses modelos chamam de variáveis exógenas e você tem no final a produção daquilo que nós chamamos de variáveis endógenas. O que são essas variáveis exógenas? São as variáveis que o modelo assume, ele não está questionando. Por exemplo, quando eu estava falando desse modelo aplicado a um mercado de pizzas de um bairro, por exemplo, a gente pode considerar como essas variáveis exógenas, a renda agregada das pessoas, o preço da matéria prima. Então, ninguém está questionando o que aconteceu para a renda das pessoas aumentar ou diminuir, ou o preço da matéria prima aumentar e diminuir. O modelo assume como dado. A renda média das pessoas aumentou ou diminuiu, o preço da matéria prima aumentou ou diminuiu. Então, assumindo esses dados, o modelo tem como tratá-los e cuspir um resultado final que são as variáveis endógenas. E quais são as variáveis endógenas? É basicamente o efeito que isso produz no preço das pizzas e na quantidade demandada ou ofertada de pizzas no mercado. Então, você tem uma correlação aqui das variáveis exógenas com as variáveis endógenas. Como é que isso é possível? Isso é possível porque aqui dentro dessa caixa do meio, que é o modelo, você está, enfim, abstraindo uma série de fatores, idealizando outra série de fatores, pressupondo uma série de coisas. Isso aqui é meio que fixo. Isso aqui, perdão, isso aqui é o que constitui o mecanismo causal, o mecanismo explanatório do modelo. Ok? Tem alguma dúvida com relação a isso? Pois eu vou seguindo adiante, então. Então, tem uma expressão que nasce no contexto da computação, da linguagem de programação e ficou popular, que é garbage in, garbage out. Então, qual é a credibilidade que esse modelo possui? Bem, a credibilidade vai depender muito, primeiro, de como você abstrai, de como você idealiza esse modelo. As escolhas são sempre de quem está modelando, não existe uma regra, uma fórmula geral para o que você vai abstrair, o que você não vai abstrair, de que modo você idealiza determinadas coisas que você está assumindo dentro do modelo e tudo mais. Isso é sempre uma escolha humana, uma escolha de quem está construindo o modelo. Isso vai, muitas vezes, dar um problema do caramba. E também da credibilidade dos dados que você coloca dentro do modelo. Por isso que ele fala, a expressão é lixo dentro, lixo fora. Então, se você introduz dados confiáveis, dados corretos dentro do modelo, ele vai cuspir também, obviamente, se todo o processo de construção do modelo for um processo razoável, um processo confiável, vai produzir resultados também confiáveis. Agora, se o que você coloca dentro do modelo é lixo, o que ele vai produzir é lixo também. Então, a gente está falando de economia aqui, mas esse mesmo debate está sendo travado com grande interesse público nessas discussões dos algoritmos. Os algoritmos que operam em redes sociais, o algoritmo que está rodando lá o aplicativo da loja que você compra coisas, na Amazon, coisa do tipo, aquilo ali foi construído em cima de determinados pressupostos, em cima de determinadas abstrações, idealizações e tudo mais. Então, o modo como ele vai operar vai depender da escolha de quem construiu o modelo. Tem uma expressão que diz que algoritmo é nada mais, nada menos do que opinião em linha de código. A mesma coisa funciona em economia. Os modelos econômicos são opiniões em linguagem matemática. Então, a credibilidade, a confiança que você vai ter no modelo vai depender muito das escolhas que você fez ao construir esse modelo. E as escolhas são humanas, não existe fórmulas para fazer essas escolhas. Isso depende muito de ideologia, de visão de mundo geral mesmo do economista. Ok? André, até uma pergunta da Lúcia. Quais obras o senhor usa de referência ou recomenda para quem está entrando na área de economia? Beleza. Essa pergunta é boa. Eu já tinha pensado, inclusive, com relação a isso. Vamos fazer de uma coisa. Alessandro, você pode me cobrar isso antes do final da minha apresentação, porque aí eu posso indicar aqui alguns livros para quem quer começar. Beleza. Beleza? Então, obrigado aí pela pergunta. Ok, vamos lá. o que está por trás também do uso desses modelos. Essa relação, quem é da filosofia, quem gosta desse debate filosófico sobre definições e tudo mais, já está familiarizado com essa distinção que é entre explanando e explanando. Então, o que o DN Model faz? Você tem um fenômeno que você quer explanar, isso é o explanando, e você tem os mecanismos de explanação, que é o explanando. Então, por exemplo, se você tem um fenômeno tal como por que o Bola caiu nos últimos meses? Coincidentemente, o dólar caiu nos últimos meses, frente ao real, mas assim, o meu exemplo não diz respeito, é genérico, não diz respeito ao contexto específico que nós estamos vivendo. Alguém poderia dizer, um economista poderia dizer que o dólar caiu porque houve um aumento nas commodities em geral e como o Brasil é um país exportador, fortemente exportador de commodities, então ele vendeu muito commodities no exterior a um preço mais alto, entrou muito dólar no Brasil, frente ao real, e isso pela lei de oferta e demanda, você tem uma certa demanda que é mais ou menos constante por dólar, só que tem mais dólar circulando no país, portanto, o preço do dólar caiu. Então, você tem um mecanismo de explicação aqui, você tem um fenômeno que precisa ser explanado, que é a queda da cotação do dólar, e você tem um explanans, e o que o modelo nomológico-dedutivo oferece é esse explanans, em termos de mecanismos causais e, em última instância, isso vai ser expresso uma lei científica. No caso que a gente está trabalhando aqui, seria a lei de oferta e demanda. Olha só, pensando em termos mais ideológicos... André, deixa eu fazer uma pergunta. Esse modelo aí é o lá do Rampio, né? Qual o modelo? O nomológico-dedutivo é aquele pensado lá que o Rampio apresentou primeiramente. Exato, tem correlação, exatamente. No Filosofia da Ciência Natural? É, eu não estava pensando nesse livro, não, ele tem um artigão chamado Explicação Científica, ou algo assim, Aspectos da Explicação Científica. Só que tem um ponto lá para você ter uma explicação monomológico-dedutiva, um dos pontos é que o argumento tem que ser válido. Exato. Exato. Isso está acontecendo aí também nesses esquemas econômicos. você tem que ter uma lei, ela tem que ter uma lei geral, aí tem que ter aquela discussão também o que é uma lei, porque não é toda sentença universal que é uma lei, sei lá, toda sentença na minha geladeira é verde, não é uma sentença geral, mas não expressa uma lei científica. Então, você tem que ter uma lei, você tem que ter conteúdo empírico, essa lei tem que ter conteúdo empírico e tem que ser um argumento válido e o argumento também tem que ser correto, as premissas tem que ser verdadeiras. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. É, exatamente isso. Daqui a pouco os próximos slides são, por sinal, sobre esses detalhes todos que têm que estarem satisfeitos para que a coisa operem desse jeito, que tenha credibilidade, essa explanação científica, nesses termos nomológico-dedutivo. Perfeito. É que tem, não sei se você vai tocar, mas tem uma série de objeções, por exemplo, eu posso explicar o tamanho de uma vassoura pela sombra que ela projeta no chão dado a posição do sol. porque a gente pode explicar o tamanho da sombra via leis trigonométricas e a altura de um cabo de vassoura. Mas pela mesma explicação a gente pode fazer o inverso, eu ter o tamanho da sombra, eu ter as leis trigonométricas, essas coisas todas e explicar o tamanho do cabo de vassoura, mas isso não parece ser uma explicação do porquê o cabo de vassoura tem esse tamanho. Sei lá, o pessoal resolveu fazer, questão de custo, o cabo de vassoura com o X. Isso é feito mais ou menos o exemplo do episódio histórico do Eratóstenes que calcula o perímetro da Terra ou coisa do tipo, que ele pega a diferença da sombra projetada em duas cidades relativamente distantes e consegue imaginar o perímetro, projetar o perímetro da Terra e coisa desse tipo. É, não, olha só, eu estou apresentando esse modelo na verdade não é uma defesa desse modelo, eu tenho também uma série de objeções, eu vou tratar de algumas, não todas, eu acho que essas mais empíricas nem tanto, porque eu vou focar nas objeções de transpor esse modelo nomológico-dedutivo para fenômenos de natureza social, mas também tem essas objeções que são mais empíricas mesmo, assim, do modo como ela opera no teste, enfim, mas metodológicas mesmo, e você tem razão. O meu ponto principal aqui com o modelo nomológico-dedutivo é essa transposição mesmo para a explanação de fenômenos sociais, mas tem uma série, tem vários problemas com esse modelo, várias limitações, enfim. Beleza. Ok, então, vamos lá. Enfim, pensem em termos do que aconteceu em economia, na economia neoclássica no século XIX, esse processo histórico da economia do século XIX foi o processo que consolidou a economia como ciência econômica, e o mecanismo, o meio, o instrumento, a estratégia para tornar a economia uma ciência foi a aplicação, assim, aprofundamento metodológico da economia nesses termos do modelo nomológico-dedutivo. Pense bem, a ciência, por excelência, a ciência com maior sucesso até o século XIX foi basicamente a física, e isso tem efeitos até no modo como os filósofos trabalharam a filosofia da ciência na primeira metade do século XX, foi tentar definir ciência em termos do que os físicos faziam. Então, havia uma credibilidade muito grande na ciência da física e todo mundo estava tentando copiar esse modelo metodológico, inclusive os economistas. Então, quando os economistas adotaram em peso esse modelo explanatório, eles começaram a projetar, a propor uma série de afirmações que eles consideravam leis da economia. E, veja bem, pense em termos agora da lei de oferta e demanda. Para os economistas, quando eles identificaram essa correlação aí, nos gráficos anteriores, eles estavam dizendo olha, isso não é escolha humana, nós não entramos num certo acordo para que a economia funcione desse e desse jeito. Eles achavam, e muitos deles ainda acham, que isso faz parte da essência da economia, da economia enquanto tal, independentemente das nossas escolhas. Então, lembra do que eu falei na nossa conversa de ontem, que está por trás da suposta existência de leis da economia, é uma associação entre comportamento voluntário e consequências involuntárias. Então, lá, quem está comprando e vendendo pizza está pouco preocupado com as leis fundamentais da economia e coisa e tal, mas a decisão voluntária de cada pessoa de comer mais pizza ou menos pizzas ou vender, produzir mais pizzas ou menos pizzas na pizzaria, ela tem uma consequência involuntária que é afetar no mercado em geral a quantidade e o preço das pizzas. Inflação, fenômeno que é produzido mais ou menos do mesmo jeito. Quando você compra algo ou decide não comprar algo, você não está muito preocupado com o efeito macro que isso vai ter, de se isso vai contribuir com o aumento da inflação ou com deflação ou coisa do tipo. Mas é isso que acontece. De maneira geral, aquela sua decisão é mais um fator, mais um tijolinho no muro explanatório que vai produzir um resultado final lá que é aumento da inflação, redução da inflação e assim por diante. Então você tem comportamentos voluntários produzindo consequências que estão fora do controle de cada indivíduo. Até porque as consequências não se dão por razão de uma única escolha possível, mas elas emergem de um complexo muito grande de escolhas que estão interagindo entre si. Então, por trás dessa ideia, você tem uma noção de economia como algo que se comporta de uma forma mais ou menos determinística, mais ou menos como a física pensava e ainda pensa parcialmente a realidade material, a realidade empírica e assim por diante. Então, olha só, ao convencer amplamente as pessoas de que a realidade econômica se dá desse jeito, os economistas estavam não só ampliando ou consolidando essa imagem do que eles fazem como sendo uma ciência, mas também passando uma mensagem para o público em geral que há muito pouco a fazer em termos de políticas públicas em economia, de modo como você altera a realidade econômica, porque sempre há uma limitação final, essa limitação final são os mecanismos causais, a gente pode mudar as nossas decisões econômicas, mas os resultados finais estão sempre subordinados a essas leis fundamentais, que não foram escolhidas por nós, mas elas constituem a própria realidade econômica enquanto tal. Então, para esses economistas faz tão pouco sentido você mudar a lei de oferta e demanda como faria mudar a lei da gravidade, ninguém pode fazer uma manifestação para revogar a lei da gravidade, ninguém pode fazer uma manifestação também, até pode fazer, claro, mas seria irracional fazer isso, achar que a gente pode, por decisão coletiva, revogar a lei da gravidade, a mesma coisa seria para as leis da economia. Então, isso vai ter um impacto, um impacto muito forte ideológico e também em termos de status quo e por aí vai. Daqui a pouco eu vou mencionar um episódio histórico onde isso ficou muito claro. Aliás, daqui a pouco não, eu posso fazer isso já agora, já agora, antes de tratar desses detalhes que o Alessandro mencionou. Deixa eu parar aqui, vou precisar interromper esse compartilhamento e compartilhar outra tela para você ver que quando se trata de ciências, isso já acontece nas ciências naturais, mas quando se trata de ciências sociais, a coisa é ainda mais dramática. Olha só uma consequência social dessa visão de economia. Estou falando que essa visão foi a visão que ficou consolidada no século XIX. Acho que alguns de vocês devem lembrar dos estudos de história e tudo mais que houve um episódio catastrófico do ponto de vista humanitário na Irlanda do século XIX também, isso estava caminhando para a par, lado a lado com essa consolidação de imagem da economia e consciência via essa abordagem nomológica dedutiva, que foi o episódio da grande fome irlandesa. Então, no século XIX houve um, ocorreu uma praga nas plantações de batata, do ponto de vista biológico, eu não saberia exatamente explicar qual foi o parasita que atacou essas plantações de batata na Europa, não sei se foi um fungo ou outro parasita qualquer, isso vou deixar de lado, mas o fato é que houve uma praga nas plantações de batata na Europa afora em meados do século XIX, por exemplo, países como a Itália foram muito afetados, mas diferente da Irlanda, a Itália não era tão dependente da produção de batatas, a economia da Irlanda era fortemente dependente da produção de batatas. O que aconteceu com decorrência dessa crise foi que houve uma grande fome na Irlanda, muitas pessoas foram para baixo da linha da pobreza, não tinham o que comer, cerca de, estima-se hoje que cerca de 20% a 25% de redução da população irlandesa, porque cerca de um milhão de pessoas morreram e outro um milhão de pessoas tiveram que migrar, tiveram que sair da Irlanda para sobreviver. Boa parte desses imigrantes foram para os Estados Unidos e para o Canadá. Quem assistiu aquele filme do Scorsese, que é o Gangues de Nova York, ele está situado dentro desse contexto histórico. Por exemplo, teve uma ida massiva de irlandeses para os Estados Unidos, boa parte deles foram para Nova York e isso amplificou determinados problemas sociais que são descritos lá no filme Gangues de Nova York do Scorsese. Então, ele está dentro desse contexto histórico. Então, isso aqui, pessoal, foi um cataclisma humanitário e social que houve na Irlanda. Isso é algo de grande proporção mesmo. E, nesse período histórico, com a Irlanda estava ainda ligada politicamente e economicamente à Inglaterra. Houve uma pressão pública na Inglaterra enorme para que o governo inglês intervisse e oferecesse ajuda econômica e humanitária para a Irlanda na época. E houve um debate público mesmo em torno disso, porque os jornais, os periódicos de economia e tudo mais começaram a se posicionar. Um dos periódicos que se posicionou, é um periódico que existe ainda hoje, uma revista que existe ainda hoje, que é muito influente ainda hoje, que é a The Economist. Então, a Economist emitiu ao longo desses anos, porque essa crise não foi pontual, não ocorreu em um único ano, ela se desdobrou por alguns anos da década de 1840 na Irlanda. E, ao longo desses anos, a Economist emitiu, publicou vários artigos de opinião sobre a situação irlandesa. Então, nesse artigo, nesse editorial que está na 192, vocês podem depois conferir isso, se quiserem tirar foto, ela diz, num trecho, que a caridade, como eu destaco aí, é o erro dos ingleses como nação. Então, ela se posicionou fortemente em defesa da ideia de que a Inglaterra não deveria intervir de maneira alguma na situação irlandesa. Bem, essa ideia de não intervenção estatal está totalmente associada a essa visão de economia, que é a visão liberal, de que o Estado, ao intervir na economia, ele desorganiza essas leis da economia, ele altera essas... ele tenta influenciar, afetar essas leis da economia, mas como essas leis não são acordos humanos, elas são como são enquanto tal, o resultado final de tentar afetar essas leis é sempre o pior resultado possível. Então, os economistas que escreviam para a revista diziam que, no curto prazo, isso poderia até reduzir os impactos humanitários lá de fome na Irlanda, mas que, no médio e longo prazo, isso ia ampliar a condição de dependência econômica da Irlanda com relação à Inglaterra. Então, aqui, uma política de não intervenção estatal, o Estado não deveria intervir na economia. E eles vão repetindo essa mesma linha de raciocínio, eu acho que eu dupliquei esse slide aqui, em outros editoriais, The Economist, outro em 1946, outro em 1947, então, no editorial de 1846, também sobre a Irlanda, tem um trecho que diz, seria como convocar-nos a desaprender as regras básicas da aritmética e fazer nossas contas partindo do pressuposto de que dois e dois são cinco. Então, ele também está aqui falando por que a Inglaterra não deve intervir na situação econômica lá da Irlanda. Então, por quê? Porque fazer isso seria como, seria irracional, seria como negar as leis da natureza, que também seriam leis da economia, e as próprias leis da aritmética básica. Então, a linha de raciocínio era essa. No artigo de 1847, você tem esse trecho que diz, não temos conhecimento de nenhuma dedução ou teoria cientificamente tão amplamente confirmada como esta, esta qual a do Adam Smith, do liberalismo econômico, que vai ser matematizado nesse modelo nomológico dedutivo. E, para ficar no último exemplo, com o último exemplo aqui, que não tem a ver com a condição humanitária lá da humanitária da Irlanda, houve um outro movimento bastante importante no século XIX, que foi o movimento sanitário. Pense bem, hoje nós sabemos que uma série de doenças que nos acometem são doenças causadas por micro-organismos, nós sabemos da existência de vírus, de bactérias, de fungos e por aí vai, mas, durante boa parte da história da humanidade, ninguém sabia da existência dessas coisas, desses micro-organismos. Então, a descoberta da existência desses micro-organismos, que esses micro-organismos é que causam determinadas doenças, foi algo revolucionário. Então, houve uma pressão científica e política muito grande para que as comunidades, os países e tudo mais, fizessem algo com esse conhecimento produzido para que melhorasse as condições da humanidade. Então, houve uma pressão pública maior para que fosse ofertada à população água potável, rede de esgoto e assim por diante. Com drenagem de pântanos próximos de áreas urbanas, por exemplo, a drenagem do Rio Maracanã, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso, desse processo de movimento sanitário. Então, isso foi algo em movimento de escala global. E, em um editorial de 1850, a mesma revista, Economist, se posiciona fortemente contra o movimento sanitário. Por quê? Porque esse movimento sanitário é, em grande parte, um movimento que seria financiado, todas as obras seriam financiadas pelo Estado. Eram obras públicas. Aí, nesse editorial de 1850, The Economist fala o seguinte a respeito desse movimento sanitário. Vinda de duas causas, as duas agravadas por essas novas leis, essas leis políticas, para implementar essas obras sanitárias, o que acontece? ele afirma que a primeira causa que vai decorrer dessa política pública é a pobreza das massas, que, se possível, será aumentada pela taxação impostas pelas novas leis. A segunda é que as pessoas nunca tiveram permissão de cuidar de si mesmas. A ideia da liberdade econômica individual, do liberalismo. Elas sempre foram tratadas como servos ou crianças que têm até certo ponto se tornado com relação àquilo que o governo passou a fazer por elas, imbecis. Há um mal maior do que o tifo ou a cólera ou a água impura e este é a imbecilidade mental. Olha, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. André, o discurso é muito parecido com o daquele maluco ontem, né? Francamente. Cara, é bom você mencionar porque era exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, esse discurso aqui é muito forte quando a gente pensa em termos de processo histórico, assim, a gente fica pensando, assim, ah, como que alguém pode fazer isso, né? Ser contra um movimento sanitário desse que trouxe bens enormes em termos de qualidade de vida para a humanidade. Mas, assim, nada mais contemporâneo, né? Quantas vezes nós ouvimos nos últimos anos com a... com a... durante dessa pandemia, né? de que era preferível morrer do que perder a liberdade. E perder a liberdade, no contexto dessa afirmação, era ter que usar máscara em um ambiente público. Então, essa ideia de que há algo fundamental, fundamental, que é a liberdade individual, e isso, nesse contexto aqui do minicurso, também significa liberdade econômica, não intervenção do Estado, e a ideologia que está por trás disso tudo é o modelo nomológico-dedutivo. É a ideia de que a economia não é algo construído por nós, mas é algo que está lá em si mesma e que os mecanismos causais da economia são descobertos, eles não são acordados entre nós. Beleza? Então, isso estava na... na... nos editoriais da Economist contra a ajuda humanitária para uma Irlanda que tinha um milhão de pessoas morrendo de fome, estava no editorial da Economist novamente se opondo ao movimento sanitário e está ainda hoje aí desfilando em vários discursos de determinados segmentos políticos na Câmara, no Parlamento Brasileiro, de outros países e assim por diante. Então, isso não é pouca coisa. Entender como é que se constitui a economia nesses termos é entender também as escolhas que nós fazemos, não só as escolhas econômicas que regem o mundo até hoje, mas entender também as escolhas políticas, que são financiadas por essa economia. Então, você tem total razão. Eu me lembrei muito desses trechos, desses editoriais durante a pandemia, porque para mim o paralelo era claríssimo. O objeto só era outro. Você tinha um movimento sanitário, você tinha a crise da fome da Irlanda, agora você tem uma pandemia, e isso vai se repetir certamente nos próximos anos com outros objetos, com outros fenômenos e assim por diante. Mas a base, o raciocínio é o mesmo. Ok? Provavelmente, esse movimento sanitarista veio a reboque lá daquela descoberta do Seme Vaz. Porque acho que ele descobriu os micro-organismos em 1947, lá com aquele problema que tinha lá no hospital de parto. Com essa história do Seme Vaz? Um pouco, um pouco, não em detalhes, mas assim, certamente. Na verdade, não só dele, tinha um conjunto de descobertas que se deram ao redor, ao longo do século XIX, que aprofundavam o nosso conhecimento sobre a correlação entre micro-organismos e doenças. Então, por exemplo, o movimento sanitário foi um movimento muito forte porque era uma espécie de reação política a essas descobertas científicas. Se nós sabemos isso, nós temos que fazer alguma coisa. Não dá, por exemplo, para deixar uma massa de gente convivendo com esgoto a céu aberto, tomando água impura, a água tem que ser potável, tem que drenar determinadas regiões pantanosas perto de áreas urbanas para diminuir a incidência de insetos, que também são vetores de doença e tudo mais. Agora, olha só, do ponto de vista da teoria econômica, tem algo extremamente interessante aqui. Vamos pegar um exemplo para ilustrar que é, por exemplo, o ar da cidade de uma cidade, de uma metrópole global, que é São Paulo. Todo mundo fala que é um ar impuro, que tem muita poluição, etc e tal. Beleza. É claro que isso tem um efeito do ponto de vista sanitário para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas que respiram aquele ar. em economia, existe um tópico importante que é chamado falhas de mercado. O que está por trás de falhas de mercado? É toda atividade econômica que a proposta do mercado, uma economia de mercado, não consegue dar uma solução para aquele problema, para aquele fenômeno econômico. Por que ele não consegue dar uma solução? Porque aquele fenômeno escapa à lógica o mecanismo de mercados, onde você oferece, oferta um serviço em troca de um certo lucro. Por que nenhuma empresa privada por si só vai tomar a iniciativa, por exemplo, de purificar o ar de uma cidade como São Paulo? Porque depois ela não pode emitir um boleto para cada cidadão pagar e oferir um certo lucro dessa atividade. Porque se o sujeito não paga, vai fazer o quê? Vai proibí-lo de respirar? Nenhuma empresa pode fazer isso. Por isso que o ar de uma cidade, o ar que nós respiramos, é um bem público. Ele é acessível a todos. Então, qualquer atividade econômica que envolva, por exemplo, o tratamento do ar de uma cidade como São Paulo, vai ser feita por quem? Se a iniciativa privada não vai resolver esse problema, vai ter que ser feita pelo Estado. Então, o Estado vai atuar sempre em situações de falha de mercado. Uma delas é de bens públicos. Então, é o Estado que vai ter a tarefa de fazer algo para melhorar a qualidade do ar de São Paulo. Mas os gastos envolvidos nisso vão ser pagos por quem? Por todos nós. Através de quê? De impostos. O movimento sanitário, em vários aspectos, tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso. Então, essa solução, claro, em alguns casos pode ser feita por empresas privadas, mas em muitos casos, muitos problemas que estavam no contexto do movimento sanitário não tinham a solução dentro de uma economia de mercado. O Estado precisava atuar. Mas, na maneira, na medida, na verdade, que o Estado atua, você fica muito claro para qualquer um ali que o Estado é um ator econômico importante. Mas é exatamente isso que toda a ortodoxia econômica estava tentando negar. O Estado não deveria intervir. O Estado intervir é tentar manipular as leis da economia, que seriam leis por si só, leis independentes das nossas escolhas, e, para eles, o efeito dessa intervenção, dessa manipulação dessas leis, seria sempre nocivo para a sociedade. Então, esse debate é um debate importantíssimo para a nossa compreensão de economia, para a nossa compreensão do papel do Estado, da relação do Estado com a economia, e é um debate público e contemporâneo. até hoje nós estamos vivendo esse debate. A polarização que nós temos hoje em dia é uma polarização que, entre outras coisas, diz respeito a esse debate aqui. Ok? Deixa eu sair daqui e voltar para aquele outro slide lá. Enquanto isso, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta... Pronto. Voltando aqui para o outro slide. Aí eu vou tocar agora nessas questões que o Alessandro levantou. Então, se eu estou falando de explanação, dentro desse modelo nomológico-dedutivo, o primeiro ponto é que essa explanação não pode ser um argumento qualquer. Ele tem que ser um argumento, como o Alessandro falou, válido. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Beleza. Então, tem esse logismo em elementar que todo professor de lógica adora usar. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um argumento válido. Bem, existe todo um debate em filosofia da lógica sobre a noção de validade, mas a gente vai assumir aqui que validade é basicamente um argumento, um argumento é válido se ele preserva verdade pela própria estrutura do argumento. Então, validade é um conceito sintático. Então, o argumento, em virtude de sua forma lógica, é capaz de preservar a verdade. Ou seja, para toda interpretação daquele argumento, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Como é o caso desse silogismo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Se é verdade que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, logo, também é verdade que Sócrates é mortal. O que garante isso? É a própria forma lógica do argumento, o comportamento lógico do quantificador, dessa palavra toda, e assim por diante. Beleza. Isso em termos do DEN model pode ser definido mais ou menos como apresentado abaixo. Você tem que algumas premissas, uma ou mais das premissas tem que ser leis científicas, então, pelo menos uma das premissas será uma lei científica. E as demais premissas serão as condições iniciais. Então, pense no modelo lá que estruturava a lei de oferta e demanda. Você tem as leis científicas que o modelo está embutindo lá, que é a lei de oferta e demanda, e você tem determinadas condições iniciais. Por exemplo, o aumento da renda média da população, ou a diminuição dessa renda média, ou coisa do tipo, o aumento do preço da matéria-prima da pizza, ou a diminuição do preço da matéria-prima, e assim por diante. Então, você tem a lei científica, você tem as condições iniciais, e isso produz um efeito, um resultado final na conclusão do argumento. Então, as premissas são conjuntamente o explanans, enquanto que o resultado final é o explanando. Então, por que o preço da pizza aumentou? Por tais e tais razões. Por que a quantidade de pizza ofertada no mercado diminuiu? Tem menos pizzas ou menos pizzarias abertas por tais e tais razões. Então, é um argumento cujas premissas são, pelo menos, uma lei científica, as demais as condições iniciais do fenômeno, e a conclusão é o fenômeno que deve ser explanado. Então, mas, não basta isso. Isso é uma condição suficiente, perdão, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Por quê? Porque você pode ter argumentos válidos cujas premissas são falsas, por exemplo. Então, que é o caso de um argumento válido, porém incorreto. ser a aula básica início da disciplina de lógica 1. Então, para que uma explanação seja adequada, seja pertinente do ponto de vista científico, além do argumento ser válido, deve haver uma conexão de tipo relevante entre as premissas e a conclusão. Então, as premissas e a conclusão devem ser de um mesmo tipo, de um mesmo tipo, elas devem ter como foco o mesmo objeto e devem apresentar o mecanismo causal que leva das premissas à conclusão. Beleza? Então, vamos lá. Toda explanação científica é um argumento válido, mas não o contrário. Mas não o contrário. Então, eu dou um exemplo de um argumento que é válido, mas não é uma explanação científica. Pense nesse silogismo. Tudo que Deus ordena se realiza. Deus ordenou, faça-se a luz, logo fez-se a luz. Isso é um argumento válido? É, mas não é explanação científica. Por quê? Primeiro, porque nenhuma das premissas é uma lei científica. Nenhuma das premissas é uma lei científica. Isso é um aspecto básico. Você não tem como checar empiricamente essas afirmações e nem nenhuma dessas afirmações mostra, apresenta, os mecanismos causais que levam da afirmação de Deus à realidade se fazendo, da afirmação de Deus de que faça-se à luz, no caso, é um enunciado performativo, uma ordem, e a luz se fazendo na realidade. Então, ele é um argumento válido, mas ele não é um argumento científico nesses termos. Ele fere, ele não saca as básicas do D.N. Model. Tem outra coisa, quem conhece um pouco de lógica clássica? Mas tem, acho que a coisa é mais forte, porque mesmo que eu introduzo uma lei científica nesse argumento, ele continua não sendo uma explicação. Se eu colocasse aí que todo metal quando aquecido dilata, porque validade ela é monotônica, então, se o argumento é válido, a criação de qualquer premissa permanece a validade. Então, se eu incluir uma lei científica aí, isso também não vai, mas aí agora eu vou ter uma lei científica, se eu posso introduzir uma premissa, uma lei científica e algo que tenha valor empírico. Ainda assim, não vai ser uma explicação de face à luz, porque a lei científica não foi usada. Tem essa noção de que a conclusão não se segue se eu tirar a lei. acho que tem tem essa restrição também. Concordo, concordo. A mera presença dela não já confere o status de uma explanação científica. É preciso que essa explanação, desculpa, que essa lei científica seja relevante para explanar o fenômeno e, mesmo que ela seja relevante, ainda tem um outro problema. O mero enunciado da lei já não é, por si só, uma explicação do mecanismo causal. Você tem que explicar como é que passa de uma coisa à outra. Por exemplo, todo metal de lata quando aquecido é uma lei científica porque apresenta uma correlação entre o aquecimento de um metal e a dilatação desse mesmo metal. Mas por que que isso acontece? Por si só, o enunciado da lei já não garante a validade. Você tem que mostrar qual é o mecanismo causal que está operando naquela correlação entre aquecer o metal e ele ser dilatado. Então, a coisa é um pouco mais complexa e sofisticada. E tem um outro ponto que eu ia mencionar que é a questão da validade. Em lógica clássica, a gente sabe que toda sentença implica a si mesma. Então, por exemplo, de que Deus ordenou que faça-se a luz, logo, Deus ordenou que faça-se a luz, isso é um argumento válido, porque toda sentença implica a si mesma. Mas, isso não é uma explanação científica também. Então, tem uma série de cláusulas adicionais que precisam ser satisfeitas para que uma explanação seja de fato uma explanação científica. Então, vamos lá, recapitulando, tem que ser um argumento válido, uma das premissas tem que ser uma lei científica, mas você precisa também mostrar qual é o mecanismo causal, como opera o mecanismo causal afirmado dentro da lei científica e assim por diante. Então, essa concepção de lei científica que está operando aqui é essa concepção lógico-positivista. Então, o círculo de Viena, o que isso quer dizer em linhas gerais? Primeiro, o explanans deve ser empiricamente verificável. Segundo, leis científicas não podem ser verdades lógicas ou analíticas, não pode ser meramente definicional ou uma lei lógica, estrito senso. Por quê? Porque ela tem que ser testável empiricamente e você também tem que estabelecer o que seria o caso no mundo para que essa lei fosse falsa. Mas uma lei, uma verdade lógica, ela é verdadeira necessariamente. Não há nada no mundo que poderia ser o caso para que tornasse ela falsa. Então, eu menciono no quarto tópico que o argumento não pode ser estritamente válido, ele também tem que ser correto, ou seja, todas as premissas têm que ser verdadeiras e que as premissas, pelo menos uma delas, deve ser uma lei científica. Então, meio que isso sintetiza grande parte do que a gente falou anteriormente. e continuando essa concepção lógico-positivista e lei científica, você tem algumas particularidades, porque, por exemplo, todas essas coisas podem, em princípio, ser formuladas em termos de uma afirmação universal, tipo, todo A é B, o que quer que seja A é B, ou para todo X, A de X implica B de X. Então, pense, por exemplo, a ideia da química de que a água é um composto químico de H2O. Isso não está sendo explicitamente expresso em termos de universal, de uma sentença universal. Eu estou dizendo a água é um composto químico de H2O, mas isso é implicitamente uma afirmação universal, do tipo, tudo que é água é composto químico de H2O. então você pode traduzir, você pode dar uma paráfrase dessas leis científicas em termos de uma afirmação universal, quando ela não é explicitamente uma afirmação universal. Mas tem um problema com isso que é importante ser dito, que toda lei científica é expressa ou pode ser expressa em termos de uma lei universal, mas não o contrário, não é o caso que toda afirmação universal é uma lei científica, que foi o exemplo que o Alessandro deu, com, sei lá, todas as cervejas da minha geladeira estão geladas, ou coisa do tipo. É uma afirmação universal, mas não é uma lei científica. Então, por exemplo, que todas as pessoas nessa sala aqui de videoconferência são brasileiras, supondo que isso é verdadeiro, é uma afirmação universal verdadeira, mas não é uma lei científica. Que todas as esferas de ouro têm menos de 20 quilômetros de diâmetro, é uma lei, é uma afirmação universal, mas não é uma lei científica, isso é meramente contingente. Esse exemplo da esfera de ouro, e o exemplo de baixo, não é um exemplo meu, é um exemplo do livro do Julian Rees de Filosofia da Economia, que é um dos livros que eu pretendo indicar aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar em Filosofia da Economia. Mas pense bem, no último exemplo, que é também do livro do Rees, todas as esferas de urano, 235, têm menos de 20 quilômetros de diâmetro. Essa afirmação é uma afirmação universal e é uma lei científica, ou é decorrente de uma lei científica, por quê? Porque é da constituição natural dessa substância, que é o urano 235, que ele não pode ser agrupado em grande volume, em grande quantidade, porque isso geraria uma instabilidade fisico-química da substância, e essa quantidade ia se desarranjar, ia se desestruturar. Então, é naturalmente impossível você pôr junto tanta quantidade de urano 235. Mas, por que que isso aqui é uma afirmação universal e científica? Porque ela é decorrente de propriedades naturais, de leis naturais que regem o comportamento do urano 235, diferente do ouro. Só não há uma esfera de ouro de 20 km de diâmetro por razões meramente contingentes. Pelo menos estima-se que toda a quantidade de ouro do planeta cabe numa piscina olímpica, algo do tipo. Então, é um volume muito menor de ouro do que um volume desse que ocuparia 20 km de diâmetro. Ok? Beleza. Então, aqui, basicamente, como isso se dá no caso da economia, ao longo do século XIX, século XX ainda, você tem a imersão de uma série de afirmações universais dentro da economia que vão ser enunciadas pelos economistas como em termos de leis. Mesmo quando o nome não seja explicitamente lei tal e tal, mas às vezes é um teorema tal e tal, ou teoria tal e tal que, na verdade, lá dentro estão embutidas afirmações que eles caracterizam como leis da economia, dou o exemplo da lei de oferta e demanda que a gente já mencionou anteriormente, ou o teorema de Arrow-Debrun que fala sobre preços de equilíbrio em mercados competitivos e, veja bem, também tem outras afirmações que não são derivadas de evidências de dados empíricos pelos economistas, mas que eles assumem como se fossem leis fundamentais e, na verdade, são afirmações na minha concepção filosóficas. O exemplo é o exemplo da escola marginalista. A escola marginalista em economia dizem que os seres racionais vão sempre maximizar a utilidade esperada das suas decisões, então eles vão sempre tomar decisões de maneira que essas decisões visem aumentar as possibilidades de ganho no contexto de decisão. E a contraparte disso em filosofia é do John Stuart Mill, um utilitarismo, onde ele fala que os seres racionais preferem um ganho maior a um ganho menor, sempre, sempre. Então, essas duas afirmações são sobre a definição de racionalidade instrumental, no caso, no contexto da economia, e definições do que seja a natureza humana. E eles assumem isso na teoria econômica, na ortodoxia econômica, como dizendo respeito às leis da natureza humana. Os seres humanos são, por natureza, tais e tais, eles se comportam por natureza de tal e tal modo. Isso não é questionado, isso vai ser questionado fora da ortodoxia, isso é tomado como um dogma interno à ortodoxia econômica. Ok, até aqui, tem alguma pergunta? Posso continuar, então. Beleza, então a gente chega no ponto das objeções. Como eu disse, eu vou, a maioria das objeções que eu vou apresentar aqui diz respeito à aplicação desse modelo nomológico dedutivo em contextos de fenômenos sociais. Então, uma primeira objeção que é feita é que esse modelo nomológico dedutivo, essa abordagem da explanação de fenômenos econômicos, pressupõe, ou, dependendo de como você vê, pressupõe ou implica em última instância, é que seres humanos se comportam de maneira determinística, que existem coisas como leis da psicologia. veja bem, fenômenos econômicos, em última instância, é constituído por seres humanos tomando decisões e interagindo entre si. Se as leis que regem os fenômenos econômicos tornam esses fenômenos determinísticos, então o comportamento humano é em algum grau determinístico também. Então, se a natureza humana, se é da natureza humana se comportar de maneira auto-interessada, humana, sim, você tem um grau de previsibilidade do comportamento humano muito maior do que, em princípio, a gente poderia imaginar. Só que não existem coisas tais como leis da psicologia. Então, se você tiver algum psicólogo, alguém estudando aqui, não há nada que equivale a uma lei da psicologia. Não existem coisas desse tipo. assumir isso é assumir algo irrealista. Assumir, por exemplo, você teria que se comprometer com coisas que são minimamente controversas, como uma redução drástica do livre-arbítrio e assim por diante, para ficar em argumentos mais filosóficos. O Pareto, o Wilfriedo Pareto, que é um economista que é importante para a teoria econômica, embora tenha uma biografia controversa, ele foi muito assertivo num ponto em que ele fez uma crítica afirmando que a teoria econômica considera esse agente econômico em termos de um homo econômico, um agente econômico ideal. Mas, nós, cada um dos seres humanos, nós, indivíduos concretos, nós somos muito mais do que isso. As nossas decisões em contextos econômicos não são tomadas basicamente em termos de fatores estritamente econômicos. Nós tomamos decisões econômicas levando em considerações fatores éticos, morais, fatores religiosos e tudo mais. Então, usando essa analogia com essa hipótese do homo econômico, da ortodoxia econômica, o Pareto fala que nós não somos só homo econômicos, nós somos homo éticos, homo religiosos e assim por diante. Então, pense, por exemplo, um exemplo para ficar algo próximo de um experimento mental, para quem teve um colega que perguntou sobre experimentos mentais em economia ontem, no encontro de ontem. Imagine que você tenha duas empresas que fornecem um certo tipo de produto. Por exemplo, eles trabalham com, eles vendem produtos de estética pessoal, sei lá, maquiagem, cremes para pele e por aí vai. Então, você tem uma empresa A, uma marca A e uma marca B. Imagine que a marca A, ela tenha, ela pratique preços mais baixos do que a marca B e além disso, publicamente, é reconhecido que os produtos da marca A são de melhor qualidade que da marca B. Veja bem, então a marca A pratica preços mais baratos e tem mais qualidade do que os produtos da marca B. Então, do ponto de vista estritamente econômico, a decisão está estabelecida. Então, se em tudo em tudo nós preferimos o maior ganho do que o menor ganho, se nós agimos por natureza de forma auto-interessada, os seres humanos sempre vão racionalmente decidir pela marca A em função da marca B. Mas, se você souber que a marca A testa em animais, se você souber também que a marca A em algum momento já foi multada por uso de trabalho análogo a trabalho escravo. Se você souber que, por exemplo, a marca A já foi multada também por crimes ambientais e assim por diante. Por outro lado, a marca B tem selos desses de qualidade com relação à garantia de que eles não testam em animais, eles nunca se envolveram em escândalos ambientais, nem com trabalho escravo e tudo mais. muitas pessoas tomam a decisão de preferir comprar a marca B embora o produto não seja de tão boa qualidade e seja mais caro em vez de comprar a marca A, em vez de consumir a marca A. Isso vai, isso choca entre choque parafuso completo nesse contraste com a teoria com a ortodoxia econômica. Por quê? Porque a decisão é uma decisão não estritamente auto-interessada. a pessoa prefere pagar mais caro, consumir um produto que não é da melhor qualidade porque ele considera que o bem-estar de outros, podem ser outros seres humanos, podem ser animais não humanos, deve ser levado em consideração nas decisões econômicas dessa pessoa. Do ponto de vista da teoria econômica, a decisão da pessoa é irracional. É irracional. Por quê? Porque, por definição, a teoria econômica fala de racionalidade em termos de auto-interesse. Isso não cabe dentro da ortodoxia econômica. Então, isso é muito, muito estranho, isso é muito alheio à teoria econômica. A teoria econômica não consegue comportar, esplanar esse tipo de comportamento. Uma outra objeção, um conjunto de objeções que tem natureza mais metodológica, é a discussão sobre leis, se as leis científicas, no caso da economia, seriam leis realmente análogas às leis da natureza ou se elas seriam meras tendências causais. Bem, se o que a gente falou sobre o comportamento humano está correto, então, quando esses modelos identificam uma certa correlação entre um certo fator e um efeito que ele produz lá no resultado final do fenômeno, não há nenhuma garantia que esse efeito é necessário, que ele vai sempre ocorrer de tal e tal modo. Por quê? Porque existem outros fatores lá atuando e influenciando o comportamento humano que não são estritamente econômicos, podem ser sociais, culturais, religiosos, afetivos e por aí vai, que pode produzir um resultado, um efeito final no fenômeno que entra em contraste completamente com o mecanismo causal assumido pelo modelo. Então, o modelo pode falhar fragurosamente em antever o resultado final do fenômeno. Então, o que acontece? Se isso está correto, essas leis, esses mecanismos causais que estão atuando lá dentro do modelo econômico, não são leis naturais, não são leis que vão fatalmente produzir um certo resultado, mas são tendências causais. é muito mais assim que os economistas, assim, mais filosoficamente conscientes, pensam essas leis da economia como tendências causais e não como mecanismo de produção de efeitos, assim, necessariamente, né? Ok? Então, está claro isso? você tem uma que tem uma natureza mais de aplicação, Existe uma particularidade do fenômeno social, que é, os constituintes desses fenômenos, eles não são, eles têm um nível de livre-arbítrio, eles não são, o comportamento deles, as escolhas deles não são determinísticos, e por isso, nunca o modelo vai poder produzir um resultado necessariamente. A mesma coisa vai acontecer aqui, vai ser transposto por aspecto metodológico, que é reler essas leis como tendências causais e não como uma, algo que se dá necessariamente. O outro problema é falar de leis como, leis seteres paribus, né? Então, o que acontece? O que é chamar de leis seteres paribus nesse caso? É dizer, basicamente, essa, tem outro problema, né? Importante aqui, é que essa lei só emerge na medida em que você assume que ali no meio de campo, os fatores estão sendo mantidos constantes. Então, na verdade, o que a gente está descobrindo é uma correlação entre dois, duas variáveis, uma que está oscilando aqui no início e a que está sendo produzida no final, mas considerando que todo o resto está mantido constante. Então, se você está considerando isso, você está fazendo uma espécie de idealização fortíssima e a pergunta é até que nível isso é aplicável na realidade? A economia real funciona assim, onde quase sempre está só um fator oscilando, todo o resto mantido constante e cuspindo o resultado final lá, na verdade, a economia é muito mais complexa, muito mais complexa. Então, imagine, por exemplo, que a renda média, no exemplo da pizza, das pessoas aumentou, por alguma razão que não venha ao caso. Mas foi a renda média só de quem consome pizza ou de quem é empresário, de quem produz pizza também. Então, você acha que com mais dinheiro na mão daqueles empreendedores, daquelas pessoas que produzem pizzas, eles vão fazer o quê? Vão gastar com tudo menos em produção de pizza? Que a oferta também não vai se ajustar no médio e longo prazo? Então, por que o preço necessariamente vai aumentar? Por que essa demanda, desculpa, a oferta vai ser necessariamente mantida constante? Então, quando você pensa nisso, claro, em fenômenos muito mais complexos do que a venda de pizza, o mercado de pizzas de um bairro, quando você pensa em escala global, economia global, dificilmente você vai encontrar um caso, uma situação onde todos os fatores estão sendo mantidos constantes, exceto um que está oscilando. A economia é muito mais complexa. Na verdade, esses fatores estão oscilando conjuntamente o tempo inteiro. Então, é muito mais difícil você prever esse resultado final. Um outro ponto, que é essa implicação do ponto de vista mais sociológico, de comportamento humano também, é que, exatamente porque os seres humanos são racionais e eles possuem, em algum grau, livre-arbítrio, eles não vão agir sempre deterministicamente, que os seres humanos reagem às previsões dos economistas. É isso que se faz o tempo inteiro, sei lá, no Ministério da Fazenda, no Banco Central, na gestão de uma empresa, as pessoas têm um desenho de um cenário econômico, os economistas estão dizendo que a tendência é acontecer tal e tal coisa na economia, a tendência é o dólar subir, ou a inflação, tem uma expectativa de inflação mais alta, ou de desemprego mais elevado, e por aí vai. E o que acontece? Os tomadores de decisões, as pessoas que estão tomando decisão no âmbito público, no âmbito privado, eles vão reagir a essas expectativas, vão reagir a essa previsão, e vão tomar decisões com base nessas previsões, e, em última instância, o que acontece é que, em muitos casos, essas previsões não se efetivam exatamente porque, antes disso, as pessoas reagiram. Então, quando eu faço uma previsão com relação ao comportamento de um elétron na eletrosfera de um átomo, esse elétron não vai mudar o seu comportamento porque leu o paper de um físico. Mas, no caso de fenômenos sociais, isso acontece. Os tomadores de decisão tomam decisões baseadas em estudos científicos. Então, eles estão dizendo, os economistas estão dizendo que provavelmente vai acontecer tal coisa. Então, o que nós vamos fazer para que isso não ocorra? Se isso é algo indesejado para nós. E, ao tomar essas decisões, você muda o curso da história econômica. E, fatalmente, essa previsão não vai se concretizar. Então, isso é uma limitação enorme de aplicação do modelo nomológico-dedutivo no caso das ciências econômicas e das ciências sociais de uma maneira geral. Ok? André, tem um comentário da Lúcia que é o seguinte, é preciso, entre aspas, é preciso ter consciência das fragilidades do campo, dos modelos de estudo. Acredito que o debate filosófico em teoria e metodologia da história se assemelha muito. É, eu sou de total acordo. É exatamente isso que a gente quer chamar a atenção, isso é importante ser dito, que existem especificidades, é sempre muito perigoso você pegar uma metodologia de uma ciência e transpor de todo em todo para uma outra ciência e achar que isso vai funcionar do mesmo jeito. Na verdade, isso é uma das grandes fragilidades da filosofia da ciência da primeira metade do século passado, que é generalizar a metodologia da física e tentar, na verdade, caracterizar a ciência enquanto tal com base numa metodologia específica. Mas, por exemplo, a metodologia da biologia difere relevantemente da física e nem por isso a biologia é menos ciência do que a física é. E isso foi feito, esse erro foi cometido não só pelos cientistas, perdão, pelos filósofos da ciência, mas também pelos próprios cientistas. Então, na ânsia de dar credibilidade científica à economia, houve uma espécie de transposição cega da metodologia da física para a economia, da matemática fria para a economia, sem levar em consideração as particularidades do objeto de estudo da economia, que o objeto do estudo da economia, ele, enfim, tem essas particularidades, ele não é determinístico, ele reage a previsões e assim por diante. Então, é sempre importante levar em consideração esses aspectos. E justamente são esses aspectos que tornam praticamente impossível a gente dar uma definição consensual, uniforme do que seja ciência, tudo aquilo que nós, de fato, consideramos ciência. então, tem um quê de Wittgenstein aqui, tem muito mais uma semelhança de família do que propriamente uma definição universal do que seja ciência, especialmente em termos metodológicos. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Então, o que a gente vai fazer? Enfim, espero que, pelo menos por hoje, a gente tenha tido uma noção geral do que é esse modelo de explanação de fenômenos econômicos em termos nomológicos dedutivos, quais são as limitações desse uso, desse modelo, dessa abordagem em economia, e também as implicações políticas. Quando eu mencionei o caso da Irlanda, o movimento sanitário do século XIX, isso tem implicação para a vida pública, para a vida política e para o bem-estar das pessoas. Então, isso tem consequências para a vida real das pessoas. Isso não é só uma questão de debate teórico abstrato, etéreo, sobre o que é economia e o que não é economia. isso afeta concretamente a vida e o bem-estar das pessoas. Pessoas morrem ou pessoas se tornam ricas, ou pessoas empobrecem por causa da implementação dessas abordagens na vida real. Isso leva ao último ponto que eu quero mencionar hoje, que vai fazer a transição dessa abordagem para a abordagem que eu quero explorar na sexta, amanhã, pela manhã, que é a abordagem em termos de razões para agir, que é a abordagem da teoria da decisão racional, que também vão ter pontos fortes e pontos fracos também, que é a diferença entre causas e razões. Bem, o que está por trás do modelo nomológico-dedutivo é a noção de mecanismo causal. Então, uma lei é a expressão de um mecanismo causal, só que existe a diferença entre a causa de um fenômeno e as razões de um fenômeno ser tal e tal. Então, uma explanação em termos de causa é uma explanação que envolve algum grau de determinismo. Enquanto que a explanação em termos de razões é mais fraca no sentido de que ela não está explanando causalmente o fenômeno, mas está simplesmente tentando explicitar as motivações a partir das quais o agente tomou tal decisão e não outra. Então, tendo consciência de todas as críticas que eu apresentei aqui a respeito do modelo nomológico-dedutivo, houve uma tentativa de substituir essa abordagem por uma outra abordagem que fosse mais compatível com a nossa concepção de livre-arbítrio humano, de que os seres humanos nem sempre agem de... Aliás, que os seres humanos não agem de forma determinística e assim por diante. Então, se nós somos livres para agir em um certo grau, se o nosso comportamento não é de todo determinístico, então como é que eu explico por que eu tomei a decisão A e não a decisão B? Então, esse modelo de explicação vai pensar nas motivações para eu tomar uma decisão A em vez de uma decisão B. e essas motivações obviamente podem ser de natureza subjetiva. Isso significa que no mesmo contexto de decisão onde as alternativas disponíveis são a decisão A e a decisão B, pode ser que eu opte por A e uma outra pessoa, o Alessandro, por exemplo, opte por B, porque as minhas motivações são diferentes do Alessandro. Então, não há nada de determinístico aqui. Então, qual é a diferença entre razões e causas nesse contexto? Então, você tem a coluna da esquerda apresentando características dessa explanação em termos de razões e a da direita em termos de causa. Então, o da direita é mais ou menos o espírito geral do modelo nomológico-dedutivo. O da esquerda é o que vem pela frente a partir de agora que é essa abordagem em termos da teoria da decisão. Então, quando a gente fala de causas, elas devem em princípio explanar uma ação. explanar uma ação. Enquanto que a das razões, ela busca justificar as razões ou ação, melhor dizendo. Então, qual é a diferença entre justificar e explanar? Em princípio, a explanação não envolve nenhum tipo de valoração, nenhum tipo de valoração. Então, está simplesmente dizendo a partir das condições iniciais como é que se chegou às condições finais do fenômeno. enquanto que a justificação está dizendo para quem está tomando decisão dentro daquele contexto, o que motivou a decisão tal e tal tomada. Então, já que a gente fala de motivações no caso das razões, essas motivações, elas podem ser avaliadas e podem ser sensíveis à crítica. Então, por exemplo, se você é um sociólogo e está tentando explicar, sei lá, o historiador sociólogo tentando explicar o que aconteceu, todo o conjunto de fatores que influenciaram e acabaram culminando na Segunda Guerra Mundial, alguma coisa como, por exemplo, o antissemitismo do nazismo vai entrar em questão. E o antissemitismo é, em partes, uma razão para que as coisas tenham acontecido do jeito que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, essa motivação que é o antissemitismo, ele é sensível à crítica. Ele é sensível à crítica. Agora, se você está pensando em um fenômeno em termos explanatórios, relações causais não são sensíveis à crítica. Por quê? Porque relações causais não se trata de escolhas humanas. Bem, razões é aquilo que motiva a escolha humana. Agora, mecanismos causais não é algo humanamente decidível. É algo que está na própria ontologia. A coisa se deu através desses mecanismos. Então, você partiu dessas condições iniciais, chegou nessa condição final e pronto. Sim. Independente se você goste ou não disso. A coisa se deu nesses termos. Então, na terceira linha, digo que razões devem ser inteligíveis àqueles para os quais elas são razões. Então, por exemplo, se eu tomo uma decisão motivado por determinadas razões, isso só é uma real motivação se eu compreendo minimamente essa motivação. Agora, mecanismos causais não precisam ser inteligíveis. Então, na realidade, há uma série de mecanismos causais operando o tempo inteiro e eles não deixam de operar porque nós desconhecemos esses mecanismos. Porque, novamente, mecanismos causais são independentes de seres humanos. E, do ponto de vista epistemológico, as razões, essas motivações para agir, podem ser produtos de erro e ignorância. As pessoas podem tomar decisões motivadas por crenças falsas. Então, alguém pode tomar ivermectina e, sei lá, cloroquina acreditando que esses remédios têm algum efeito contra a COVID, contra o coronavírus. Então, existe uma razão, uma motivação que é uma crença, embora essa crença seja uma crença falsa. No âmbito dos mecanismos causais, isso não se aplica, isso pouco importa. Então, ou bem o medicamento vai surtir algum efeito causal no... Aliás, vai ter algum impacto causal no vírus ou não vai ter. Isso não é questão de opinião, isso não é questão de motivação, isso não é questão de... ou é ou não é, isso é ontologia. Então, esse mecanismo de explanação causal vai funcionar relativamente bem no caso das ciências naturais, porque você está supondo, a gente parte do princípio que as regularidades naturais não são escolhas humanas. Agora, quando a gente fala de fenômenos sociais, onde tudo o que acontece desde as condições iniciais às finais são em grande parte produzidas, determinadas, são produzidas a partir de decisões humanas e essas decisões não são determinísticas, então você tem um deslocamento de uma explanação em termos de causa para essas razões, para as motivações. E como eu disse, não são determinísticas, essas motivações podem oscilar e oscilam frequentemente de indivíduo para indivíduo, porque a gente trata de subjetividades, a gente trata de pessoas que têm preferências diferentes, que têm crenças diferentes e assim por diante, têm objetivos diferentes e por aí vai. Ok? Está claro até aqui? Tá. Deixa eu ver aqui, só para finalizar, o último slide, aí a gente para por aqui, por hoje. A gente tem que lembrar do livro, né? Ah, beleza, bem lembrado. Pessoal, a partir daí o que acontece? Você tem que, você tem uma espécie de abandono dessa visão radical do DNA Model como um modelo ideal de explanação de fenômenos científicos, pelo menos de fenômenos econômicos, melhor dizendo, sendo mais preciso. Então, você tem que colocar algo no lugar. Então, as estratégias em geral são de três tipos. Tem uma explanação mecanicista que está em C, eu vou de baixo para cima, eu não vou tratar delas aqui, e para ser honesto, eu nem domino muito essa abordagem, não saberia explicar em detalhes, mas também ela não tem uma importância tão grande para as práticas econômicas contemporâneas. Em B, você tem uma estratégia que é enfraquecer o DNA Model. Ah, tudo bem, nós vamos falar ainda em termos de leis, nós não vamos abandonar o vocabulário, o discurso em termos de leis, mas a gente tem que entender que essas leis não são análogas as leis da natureza, elas são tendências causais, elas envolvem cláusulas séteres páregos, então elas têm que assumir uma série de abstrações e tudo mais. Então, não é determinístico aos modos das leis da matemática, das leis das ciências naturais, então você enfraquece o DNA Model. Ou, que é o item A, você abandona o DNA Model e vai explicar isso em termos de outros mecanismos, como por exemplo, razões para agir. Então, você tem que explicar como os seres humanos tomam decisões. E aí entra o papel da teoria da decisão racional, que é o que a gente vai tratar na nossa reunião de amanhã. Vou tentar finalizar esse mini curso explanando uma abordagem alternativa de metodologia econômica. Beleza? Deixa eu parar aqui. Pessoal, vou só pegar aqui os livros para indicar a vocês. Então, para quem está interessado em começar a estudar filosofia da economia, especialmente quem tem interesse nessa relação entre filosofia da economia e filosofia da ciência, um dos livros que eu indico é esse daqui, que é o Philosophy of Economics, uma introdução contemporânea do Julian Rees, da Ruth Leisure. Esse livro é um livro muito bom, é um dos melhores que eu conheço de filosofia da economia. Tem um que vai na mesma pegada, que é o do Don Ross, esse Filosofia da Economia também, Philosophy of Economics, que é um livro também muito, muito bom. E, em português, tem uma série de verbetes da enciclopédia da Stanford que diz respeito a essas questões de filosofia da economia, de decisão racional, enfim. E tem um projeto que foi implementado nos últimos anos e está sendo publicado aos poucos pela editora da Federal de Pelotas, é um projeto de tradução, um projeto coletivo de tradução desses verbetes da enciclopédia da Stanford. Eu fiquei responsável, junto com a Mariana Kuhn e o Ramiro Pérez, pela tradução de alguns verbetes de filosofia da economia. O texto ficou publicado, e isso tem gratuito o PDF na internet, com o título de textos, textos selecionados de filosofia da economia. Então, eu estou aqui com o livro físico, saiu esse primeiro volume, e em breve vai sair um segundo volume de traduções desses verbetes. No primeiro volume, a gente traduziu o verbete filosofia da economia, e os verbetes teoria da decisão, teoria dos jogos e ética, teoria da escolha social e ética dos negócios. Você tem vários tradutores, diferentes tradutores para cada artigo, e é uma coletânea muito boa, também é um bom ponto de partida para estudar a filosofia da economia. Se eu me lembrar de mais referências, eu posso mandar para vocês, avisar vocês na nossa conversa de amanhã. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Não. Eu estava mudo. O Daniel pediu para colocar o nome dos dois autores dos dois primeiros livros. No chat, não é? No chat. Eu estou mandando no chat aí. Don Royce e Julian Reyes. É. Amanhã eu coloco o link desse outro aí da tradução. Vou dar uma procurada. Eu posso te mandar, posso procurar e te mandar depois, Alessandra, e você compartilha com o pessoal. É um PDF disponível gratuitamente pela Federal de Pelotas, a editora de lá. Beleza. Então, eu acho que é isso, pessoal. Então, a gente finaliza a nossa conversa, o nosso mini curso amanhã com essa abordagem alternativa que é a teoria da decisão racional. A gente vai falar um pouco sobre preferências, sobre como seres racionais supostamente tomam decisões. Sobre jogos, a gente vai falar, vou apresentar alguns problemas da teoria dos jogos, que ajuda também a gente a ter insights bem importantes, inclusive alguns insights que, enfim, acabam se tornando críticas a essa teoria econômica, essa ortodoxia econômica vigente. então vai ser um encontro bacana para fechar o mini curso. Beleza. Então, até amanhã, um bom final de tarde para todos e todas. E amanhã nos vemos de novo. Até amanhã. Um abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.